Meia-noite E o coelho não percebeu Ao romper na aurora A noite desapareceu Ao romper na aurora A noite desapareceu Às quatro da madrugada As portas se cerravam Eles foram pra calçada Batendo em chapéu de palha E o novo samba nasceu Meia-noite em ponto Meia-noite em ponto O relógio bateu E as horas se passavam E o coelho não percebeu Ao romper na aurora A noite desapareceu Ao romper na aurora A noite desapareceu Às quatro da madrugada As portas se cerravam As portas se cerravam Eles foram pra calçada Batendo em chapéu de palha E o novo samba nasceu Meia-noite em ponto Meia-noite em ponto O relógio bateu E as horas se passavam E o coelho não percebeu